Mais um videozinho aqui do nosso canal Secret Shop, hoje eu vim mostrar pra vocês esse modelinho de anel de silicone, ele é um anel sem vibração, que o homem vai colocar na base do pênis, ele é um modelo mais acochadinho, como vocês podem ver, ó, ele é um modelo que não vai esticar tanto quanto outros modelos que temos em loja, porém, pro homem, a dica é usar ele na base do pênis, ele vai ajudar a retardar a ejaculação, porque ele vai prender um pouco, mas não é nada também que vai incomodar, certo? Disponível nas nossas lojas, se você gostou do nosso vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like.